Tchau! A cara dele já é meio estranha. E estamos de volta no unboxing no 4 coisas, onde a gente, eu e a Luiza, vocês adoraram, então ela está voltando, voltando. Você vai tomar meu lugar aqui nessa cadeira, Luiz? Quando eu vou aposentar, você vai ficar no meu lugar? Não sei. Então, a gente vai abrir outro brinquedo aqui, um presente, outra coisa legal para vocês olharem. Você não! Isso! Você gosta da esponja, né? Eu nem mostrei ainda, mas é isso mesmo. Aqui os Beatles, coleção do Yellow Submarine, que eu já tinha mostrado para vocês lá atrás. Não tem cor. Não. Eu tinha mostrado lá atrás para vocês o 4 coisas sobre os Beatles, mas aconteceu no nosso vento e foi subido. Subido os meus Beatles, então a gente conseguiu outro. Vamos abrir então uma caixinha onde você tem aqui o nome deles. O Ringo! Aqui a arte do Yellow Submarine. Eu gosto do Ringo e do Pão. E atrás tem outros personagens também da coleção. Esse é o Ringo, esse é o George, esse é o Pão, esse é o John. E aqui tem quais? Quem são esses aqui? Esse é uma luva. Uhum. Esse é o Jeremy. E esse aqui é o Monfados Azuis. Monfados Azuis. E esse aqui é o Love. Esse é o Love. E vem com Yellow Submarine! O nosso kit vem nos 4 Beatles com o design do desenho animado, longa de animação. Então vamos tentar aqui abrir tudo. We all have been Yellow Submarine! Yellow Submarine! Yellow Submarine! Yellow Submarine! Yellow Submarine! Aqui! Eles vêm aqui. Eles sete. Todos presos com os seus arminhos. Vamos tirar o primeiro Pão. Mas esse é o Pão que é difícil. Primeiro John. Primeiro John. É bom pra ser o Pão. Primeiro então aqui é o Pão. Primeiro é o Pão então aqui na arte. Pão é o do meio. Newfoundland Toys. Pão é o seu preferido dos Beatles mesmo? É! É? Que música você gosta mais dele? Porque ele é engraçado. E qual a música preferida dele que você gosta? É... Sgt. Pepper! Próximo agora é o... João! João! Aqui! Não é o João! John Lennon! Ele mexe o pezinho! Mais uma peça bem legal. Cerca de 20 centímetros. Ele mexe o pezinho! Aham! Mexe o pezinho. Mexe o braço. Esse não mexe. Esse mexe. Ele mexe os braços também e a cabeça. Ele mexe o pé? Não mexe. Não mexe muito não. Esses bonecos são todos da McFarlane Toys. McFarlane é o cara que criou o Spawn. Ele tem essa empresa que faz miniaturas de personagens da cultura pop. Eu tenho o direito de comercializar os Beatles. Criar o Submarine. O que você encontra nesse kit. Vocês vão ver que o rito tem um monte de anel. Sim. E acontece que eles podem ser comprados separadamente. E cada Beatle vai vir com um mascote diferente. Um vai vir com um subarino. Outro vai vir com uma almão. Uma luva. Outro com um alvado azul. Outro com o Jeremy. Então você pode comprar esse kit de Beatle mais simples. Que vem todos os Beatles juntos. Vem todos com um acessório. O Yellow Subarino que é um acessório de velho. Por que a gente não ganha um que os Beatles entram? Porque eu acho que ele vai ser muito grande. Ele tem que ser desse tamanho. Não vai caber nessa mesa. Hum hum. Então temos aqui. Quem é esse aqui? O George. É Tom McCartney. Tom Enno. E George Harrison. E esse é o Ringo Star. Ringo Star. Muito bem. Tirando então o Ringo. Ah, você perguntou o meu preferido? O meu preferido eu acho que é esse aqui. É o George. Por que? Por que? Porque ninguém dava muito por ele. Ele estava ali. Ninguém deixava ele gravado no cinema todo. Eu fico peninha dele. Mentira. Mas os dentes são ácidos também. Ahn. Peninha mesmo se tem que fazer isso aqui na verdade. Olha ele aqui ó. Ringo Star é o contraponto cômico mais zoado dos Beatles. Está aqui ó. O John Lennon perguntou para ele se o Ringo Star era o melhor baterista do mundo. Ele respondeu. O Ringo não é o melhor baterista dos Beatles. É. Vamos lá para o último. Vamos libertar aqui finalmente o próprio. É o meu Yellow Summer Ring. É o Yellow Summer Ring. Ele é meu. É meu. Mas os Beatles eles ficam pequenos, ficam grandes para entrar aqui dentro. Mostra para os amiguinhos. Ele se precaver esse negócio tem que ser desse tamanho aqui ó. É. Nós temos o Yellow Summer Ring que ficou aqui né. Da outra coleção. O restante que ficou da nossa coleção antiga foi esse Yellow Summer Ring e agora temos um novo. Vamos comparar o tamanho. É o mesmo. São iguais. Mas esse é menor. Só que esse aqui já foi luzado. Ele está todo ficado já. Não. Vamos ver aqui atrás. Deixei aqui só de enfeite. Esse é o novo. E esse aqui novinho para a gente brincar. Não. Esse é o velho. Esse é o novinho. Mostra o que ele faz. A gente já corre igual ao outro. Aqui ele roda. Eu acho que roda na água. Roda na água. É engraçado porque não pode pôr na água. Isso que é só um enfeite. Porque ele afunda. Ele é oco. Ele enche de água e vai lá para o fundo do mar. Aliás é um subarino que tem mais que afundar mesmo né. Ele tem um leme dele aqui que se move. E os peliscópios aqui também rodam. Mas cuidado porque isso aqui é bem sensível. É. Aquele ali tem uma grade amarelo. Se você apertar aqui ou cair ou puxar ele vai quebrar. Vem com isso aqui né. Um pedestal para você colocar aqui. Mas aquele é amarelo e esse é amarelo. Isso aí. Então nós temos aqui. Da McFarlane Toys. Muito legal. Os Beatles do Yellow Submarine. Eu vou te mostrar quais são os juntos. Quais? Wrinkle control. George. Muito bem. Mais velho. Do meio do meio. Mais novo. É. Exatamente. Falou certinho. O Ringo está? Não. Fupô marcado no correio. Vou deixar um bilhete para o George Ellison. Mas não deixe o John Lennon. Gostou? E a piada foi boa. Foi. Então gente. Se você quiser mandar uma coisa aqui para o programa. O e-mail está aqui. Manda um e-mail para a gente. Se você escreveu um livro. Ou se você tem uma loja e está querendo divulgar. E tem alguma coisa legal, cultural que você pode mostrar. É só mandar esse e-mail aqui. Deixa eu falar para você. Sabe aquele filme do Help? Sim. Aparece todos eles. Uhum. E o Ringo estava com um anel que um dos malvados deu para ele. E aí os malvados estão tentando pegar o anel. E a menina ela ficou bonzinha e ajudou o Ringo a tirar. Que ele queria tirar. Tem um monte de tentativa. Deixa eu falar a engraçada. Ele estava indo com o George. Para poder. Ou com esses três. Que eu não lembro. Aí ele estava tentando enfiar uma carta. Puxa a mão dele. Quando eles estavam dormindo tinha uma porta. Pequenininha quadrada. Uhum. Aí ela pegou uma valha de pescar para poder pegar. Ele sabe onde estava a cabeça dele? No lugar do pé. Olha lá. E Leandro Subarine, você lembra alguma coisa do desenho? Ah, é? Eles encontram esse aqui. Cadê a caixa? Eles encontram esse daqui. E eles cantam... Eles cantam o anel. E eles cantam o seu marinho. A barba cresce. Eles cantam com o cabelo branco. Aí a barba fica até aqui. Até o pé deles ou mais. Então tá bom. E se você quiser ajudar a gente a fazer mais vídeos Ajudar aqui o canal a crescer E fazer mais atuações para vocês Enquanto a gente não espera o 4 coisas voltar Das férias Apoie-se, está aqui embaixo o link E o Patreon está aqui embaixo o link também Então você pode ajudar Então é isso, né Luísa Não vejo pra Isa É, ela vai aparecer aqui em cima Em cima do papai e em cima de mim Então é isso aí pessoal, a gente volta Com outro vídeo, daqui a pouco outro unboxing Não pode esquecer de Min Min, esquecer de que? Dar um like no vídeo O que é que fala, Isaías? Dar um like no vídeo E inscrever no canal, gente Muito obrigado por assistir, até mais Tchau Até mais e Tchau A cara dele já é meio estranha Tá Tá fazendo uma casinha Pode comentar Tá bom Tchau 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 Tchau